Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, comigo aqui que vos fala o Sidney. Nesta aula então vendo ainda a parte de recorte de vídeo, usando o efeito Key, agora vendo o Luma Key. O que é o Luma Key? Bom, nós vimos que o Ultra Key é o famoso Chroma Key, onde você consegue recortar então um fundo, um fundo colorido. Pode ser um fundo, pode ser um fundo verde, pode ser um fundo azul, olha só. Até vou recortar para você ver aqui, que eu não usei o azul antes, para você ver, esse aqui é do filme 300, bastidores do filme 300. Para você ver que é a mesma coisa, rapidinho aqui, Ultra Key, vem aqui, Ultra Key, seleciono aqui, pego aqui. E pego o azul, olha só, foi embora. Aqui eu mando fazer um recorte agressivo, aí depois basta que a gente faça os ajustes de recorte. Lembrando que não é o Premiere usado para esse tipo de recurso, tá? E nem é assim, ok? Aqui estão gravando ele sozinho no fundo azul, apenas aqui é um making of. Mas olha, pode ver que ele recorta legal. Geralmente os programas utilizados são programas feitos de pós-produção, como After Effects, para fazer isso aqui. Mas o Premiere tem um recurso bem legal agora e está dando conta do recado. O que eu quero mostrar para você agora aqui é o Ultra Key. Aliás, desculpa, Ultra Key não. O Luminance Key. O Luminance Key, ele é para fundo preto. Tipo aqui assim, olha, eu quero recortar o fundo preto aqui, quero ficar só com os planetas e estrelas aqui, tá vendo? O fundo é preto, eu quero recortar. Então tudo que for preto na cena ele vai recortar. Então vamos lá, Effects. Vou pegar agora aqui, Luma Key. Ok? Luma Key. Ok? Ele recortou ali. Deixa eu pegar aqui onde está. Aqui eu faço os ajustes, olha, vendo aqui, olha. Então eu volto para a esquerda. E aqui nós temos os ajustes de Trezzle, que é como se fosse uma borda mais dura para você recortar. Se a gente olhar aqui, olha, o planeta Terra tem vários componentes de escuro. Então ele entende como sendo preto e acabou recortando também. Ok? Então o que a gente pode fazer aqui é ajustar melhor essa transparência. Então ele recortaria assim, olha. Olha lá. Então o preto da cena, ele foi embora. Só que nós temos cores parecidas aqui, então ficou estranho. Deixa eu pegar um outro que eu tenho aqui, que eu já importei para a gente ver, para mostrar para você. Que seria este aqui, deixa eu ver. Não, aqui eu tenho o azul, ele vai recortar o azul. Não quero recortar o azul. Este aqui, olha. Este aqui. Deixa eu tirar esse fundo. Clico aqui, dou delete para mandar embora a trilha. Ok? Então aqui, olha. Eu não quero apagar o azul, quero apagar a parte em preto. Então venho aqui em efeitos key, luma key. Olha só. Pode ver que ele já eliminou. O que era preto foi embora. Ficou as partes em azul e as partes em branco. Então é isso que faz esse efeito. Olha. Ok? Então tu pode nivelar aqui um pouquinho mais a transparência. Se você quer que fique um pouco do escuro junto. Olha. Então lá atrás está a imagem, ficou branco e ficou azul. E aqui, olha. Cut off. É o nível intensidade de recorte. Olha. Ok? Mas eu já prefiro que fique um pouquinho transparente assim, que fique mais suave. Então este é um modo de recorte diferente. Certo? Isso aí então. Então com isso vimos mais uma aula aqui de key de recorte do nosso Adobe Premiere CC. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.